Quantas vezes sem você procurava encontrar Um motivo, uma razão que me fizesse levantar Esconder as feridas que não vão curar Quando eu me sinto longe de você, pareço não estar Perto do céu e das nuvens, onde o sol reflete só você Vem aqui pra me dizer que o meu melhor não é o melhor pra você Se eu te disser que vai mudar Que eu não sou nada sem você Quantas vezes sem você procurava encontrar Um motivo, uma razão que me fizesse levantar Esconder as feridas que não vão curar Quando eu me sinto longe de você, pareço não estar Perto do céu e das nuvens, onde o sol reflete só você Vem aqui pra me dizer que o meu melhor não é o melhor pra você Se eu te disser que vai mudar Que eu não sou nada sem você Perto do céu e das nuvens, onde o sol reflete só você Perto do céu e das nuvens, onde o sol reflete só você Vem aqui pra me dizer que o meu melhor não é o melhor pra você Se eu te disser que vai mudar Que eu não sou nada sem você Que eu não sou nada sem você